Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria, colegas da imprensa, internautas, telespectadores da TV da Assembleia, inicialmente queria cumprimentar o nobre colega, deputado Bira do Pindaré. E deputado Bira, a vossa excelência solicitou uma ida, inclusive, à Imperatriz, para uma outra temática. E eu vejo que nós precisamos ir esta semana, deputado Bira, à Imperatriz, inclusive, já que nós temos essa pauta importante da Comissão de Direitos Humanos. Nós já fizemos o encaminhamento à presidência desta Casa, para que possa, na verdade, liberar a estrutura de equipe, para que a gente possa estar indo até a cidade de Imperatriz. E aí, portanto, resolver essas demandas que chegam à nossa Comissão de Direitos Humanos. Presidente, eu vou trazer aqui um tema a esta Casa, que, por várias vezes, já houve especulações na mídia, no Estado do Maranhão, e que eu acabei relevando em algumas situações, por entender que, infelizmente, nesse debate político, há várias insinuações e, às vezes, até fofocas, Presidente. E que não vale muito a pena você, às vezes, considerar. Já que eu decidi, na minha vida, ter um foco no trabalho. Todos os parlamentares sabem, aqui nesta Casa, eu estou no meu segundo mandato de deputada estadual, e desde o primeiro dia que eu cheguei nesta Casa, ainda na Rua do Egito, o meu foco foi sempre um trabalhar. Levanto, venho para esta Casa, trabalho não apenas aqui, durante a sessão plenária, mas também nas audiências, nas reuniões, nos encontros, na comunidade, com o foco, que é o foco dos direitos humanos, que é o foco do olhar para a pessoa, especialmente para os excluídos do Estado do Maranhão. E isso me deixa uma pessoa muito realizada, porque eu faço efetivamente aquilo que é verdade para mim. Eu faço efetivamente aquilo que me traz felicidade, aquilo que me traz, de fato, contentamento. Nós tivemos uma segunda eleição importante, uma reeleição com reconhecimento popular. Saímos aí de 15 mil votos para mais de 37 mil votos, uma votação expressiva na cidade de São Luís. Depois tivemos uma candidatura à Prefeitura de São Luís com apenas um partido presidente, que foi o PPS, com um minuto e aproximadamente 10 segundos de televisão, com a companhia de pessoas ilustres na nossa mesma linha. Dentre elas, eu queria destacar o nobre companheiro, o deputado Bira do Pindaré, que deu uma contribuição significativa no debate, nas eleições de 2012 aqui em São Luís. Não ganhamos a eleição, é verdade, mas ganhamos o processo. Participamos de uma forma ativa e tivemos a participação ilustre da ex-senadora Marina Silva na nossa campanha eleitoral, que, diga-se de passagem, veio nos apoiar, não apenas por eu ser mulher, não apenas por eu ter uma luta de superação extremamente idêntica à luta de superação de Marina Silva, mas ela veio nos apoiar, acima de tudo, por um conteúdo programático para São Luís. Tanto que nos pediu, antes de definir o seu apoio, o nosso plano de governo. Enviamos e ela, inclusive, nos ajudou no aperfeiçoamento desse projeto para a cidade de São Luís. Hoje o nosso nome é posto e defendido e endossado pela executiva, por unanimidade do PPS. Decidiu colocar o nosso nome como pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão. Da mesma forma que fizemos em 2012, também trabalhamos e estamos trabalhando a elaboração do projeto para o debate dentro do PPS e no processo eleitoral de 2014. Mas, vez por outra, presidente, alguém coloque em um jornal aqui, lá, blog, coisa parecida, de que Elisiane faz parte do Grupo Sarney, de que Elisiane está a serviço do Grupo Sarney, de que está fazendo jogo do Grupo Sarney. Eu quero dizer a todos os parlamentares desta casa, eu quero falar ao Estado do Maranhão, às pessoas que acompanham o nosso trabalho, se existe uma coisa na minha vida que eu não aprendi a fazer, foi jogo para ninguém. Eu aprendi a trabalhar com a verdade, com a convicção e com a certeza em tudo aquilo que eu defendo. Agora, por último, nós temos uma publicação na coluna Radar Online da revista Veja, do Lauro Jardim, colocando de uma forma tão clara, Elisiane, que é ligada ao Grupo Sarney. Eu nunca nem sequer pessoalmente conversei com José Sarney, com todo respeito, que eu tenho a todos os colegas a ele, a sua família, que, aliás, esse é um debate que eu nem entro, porque eu acho que a família é tão sagrada, a família é algo que você jamais, na verdade, pode sequer tocar em qualquer um tipo de debate. Mas eu gostaria, de fato, de fazer essa ressalva aqui. A nossa atuação e o nosso trabalho, o nosso debate é em cima dos projetos para o Maranhão, e não em cima de um nome cá ou um nome lá. O nosso debate é em cima de uma proposta importante, propositiva, embasada e fundamentada para, de fato, mudar o Maranhão. E é isso, efetivamente, que nós estamos fazendo. Portanto, eu quero dizer que é desonestidade. Eu quero dizer que essa atitude, na verdade, de tentar pregar uma pecha que não é verdadeira, é algo incompatível com o princípio fundamental que todo ser humano precisa ter, que é o princípio da honestidade, que é o princípio da integridade. E queria finalizar, presidente, que diante de tanta celeuma que tem ocorrido, diante de tanto debate que tem ocorrido, eu queria mais uma vez reafirmar o projeto de candidatura própria do PPS ao governo do Estado do Maranhão. Eu queria mais uma vez reafirmar a nossa postura de independência, a nossa postura de trabalho, e a nossa postura, acima de tudo, voltada para cada homem, para cada mulher, para cada criança, para cada idoso, especialmente para cada excluído do Estado do Maranhão. E quero finalizar, parafraseando, Marina Silva, que ela tem uma frase muito bonita, que cada um de nós realmente precisamos colocar. Queria destacar, inclusive, a sua entrevista, ampla, tranquila, firme, inteligente, que nós acompanhamos ontem no Jô Soares, onde ela disse que é melhor sofrer a injustiça do que cometer injustiça. E quando eu vim para esta casa, presidente, eu trouxe uma palavra de Jesus Cristo, que dizia o seguinte, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu aprendi a ter fome e sede de justiça, para trabalhar especialmente pelos injustiçados do Estado do Maranhão. E nada disso me abala, nada disso me impede, nada disso me faz parar. Muito pelo contrário. Isso só me faz ver que nós, de fato, estamos no caminho certo. Isso só me faz ver que nós estamos na trajetória que efetivamente nós acreditamos, que é lutar por um Estado melhor, que é lutar por uma sociedade melhor. Muito obrigada, presidente.